Putos, ignorantes, perpotentes e arrogantes, tô no alto da arena MRV aqui que eu vim fazendo entrega aqui agora. Aí eu tô fazendo uma divulgaçãozinha aqui perto, aqui nas nossas casas aqui, ó. Olha lá a divulgação do meu trabalho, tá ligado? Porque não pode parar não, bicho, o pau aqui não cai a folha não, a motinha tá lá do outro lado. Tô só no Uber Flex hoje. O jacaré tá abraçando pro nosso lado, entendeu? Porque aqui nós não paramos nem desanimamos não, aqui nós continuamos na correria. Aí tô fazendo meus corre aqui no domingueira, rodando o Uber Flex aqui, essas delizinhas de entrega. Eu entreguei bastante frango hoje, que dia domingo a galera tem um tal de comprar frango, bicho. Eles gostam de um galão, igual o do galote ali do estádio ali, ó. Aí eles gostam de um galinho garnisé, entendeu? Aí por isso, que dia domingo nós entregamos muito frango. Vai gostar de frango assim lá na puta que pariu, bicho.